Música Bem-vindos ao canal Aqui Por Aí Hoje mais um vídeo da série Europa 2019 Esse aqui é o sexto episódio E aí como vocês viram no episódio anterior Nós tivemos um imprevisto na estrada Mas no final do nosso quinto dia de viagem Nós chegamos em Nice na França Se você ainda não acompanhou os outros episódios Eles estão todos reunidos aqui na playlist Europa 2019 Que eu vou deixar tanto no card quanto no final do vídeo No nosso sexto dia de viagem Então nós acordamos em Nice, é claro Mas o destino aqui foi outro Na verdade foram outros No nosso planejamento inicial É a gente ir até Gênova na Itália Mas infelizmente como a gente chegou muito tarde em Nice No dia anterior A gente optou por mudar um pouco o nosso roteiro Então nesse sexto dia nós fomos até Mônaco São Remo e retornamos para Nice Mônaco 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mônaco é conhecido por ser um destino extremamente elegante e isso não só pelos apartamentos e pelas casas luxuosas, mas também pelos carrões que circulam por lá e pelos belos iades que ficam atracados nas marinas. Os cidadãos de Mônaco são os monegascos, mas para falar a verdade, na grande maioria os cidadãos são italianos ou franceses e a língua predominante por lá é o francês. Um dos locais mais visitados pelos turistas é o Cassino de Monte Carlo. É, não por nós. Nós só passamos na frente. É, mas além do cassino você tem as praias, o porto. Os cafés. E aí como o Mônaco é um principado, que significa que é governado por um príncipe, o Albert II, o Palácio do Príncipe também é um ponto turístico e aí sim nós fomos até lá. É tudo muito lindo. O Palácio fica no Rochedo de Mônaco, que fica no bairro de Monacoville, que abriga além do Palácio, o Museu Oceanográfico e a Catedral de Nossa Senhora Imaculada. Ou também como ela é conhecida, a Catedral de Mônaco. Ela abriga os restos mortais de diversos membros da família Grimaldi e foi palco de um dos mais famosos casamentos do mundo. O casamento de Grace Kelly com o Príncipe Ranieri em 1956. Aqui vale muito a caminhada pelas pequenas e charmosas ruas do bairro de Monacoville. Até chegar no Palácio. E aí lá de cima você tem uma vista incrível. Música 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 E se você tiver sorte de fazer esse passeio perto do meio-dia, ainda é possível acompanhar a troca de guarda do Palácio, que acaba sendo um espetáculo à parte. Música É possível ainda fazer uma visita guiada dentro do castelo, mas aí é importante ressaltar que lá dentro não é permitido filmar e nem fotografar. Música Bom, nossa passagem para o Monaco foi perfeita. Além da visita ao Palácio, a gente caminhou pelas ruas, tomou um delicioso café. E eu não posso deixar de citar que Monaco também é conhecido por ser um dos circuitos do grande prêmio de Fórmula 1. E aí é claro que o meu marido não ia deixar de fazer o circuito de carro. Mas esses registros eu vou deixar para mostrar para vocês em um outro vídeo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos. Tem muito destino bacana ainda pela frente e muitas dicas legais também para passar para vocês. Bom, voltando à viagem então, depois de Monaco nós fomos para São Remo. São mais ou menos 50 minutos de Monaco até São Remo. Música São Remo é conhecido pelos grandes eventos que acontecem por lá, como o Festival de Canção Italiana. E também os eventos que acontecem no famoso Cassino São Remo. Mas o que mais me chamou a atenção foi a cor do mar. Um azul cristalino de encher os olhos. Eu poderia ficar horas e horas parada ali olhando para aquele mar. Música Em São Remo então nós apreciamos a praia, caminhamos um pouco pelas ruas e almoçamos uma deliciosa massa de mariscos e retornamos à Nice. Confesso que nós acabamos ficando mais tempo em Monaco do que nós tínhamos planejado. Mas não tinha que costumar ser diferente. Monaco é mágico. Só que com isso nós chegamos em Nice já para o final da tarde de novo. Mas deu para aproveitar sim. Nós fomos caminhar na praia, fomos caminhar no calçadão. Aí essa foto da praia foi o momento que eu pensei assim, ó, eu não vou embora sem colocar pelo menos a mão no mar do Mediterrâneo. No fim não foi só a mão, né? Foi meia, tênis, calça, foi tudo. Mas valeu a pena. E aí no calçadão nós fomos ainda presenteados com esse luar incrível. Esse calçadão fica na Avenida Marginal de Nice. Onde infelizmente em julho de 2016 aconteceu aquele terrível ataque terrorista. Não sei se vocês recordam que um caminhão de 19 toneladas atropelou centenas de pessoas que estavam participando de uma celebração do dia da Bastilha. Foram quase 100 mortos e 500 feridos. Foi um dia bem triste. E aí aqui tivemos mais um pequeno imprevisto. Pequeno. Eu tinha prometido para os meninos que nós íamos andar de bicicleta pelo calçadão de Nice. E aí eu juro para vocês que eu fiz de tudo para alugar aquelas bicicletas que ficam no calçadão. E também pela cidade, vários cantos tem essas bicicletas para você alugar. Mas eu não sei como faz para alugar uma bicicleta daquelas. No dia eu vi vídeo, eu li na internet, eu tentei de todas as formas e eu não consegui. Frustrei as expectativas e não consegui. E nessa foto eles estão até rindo da minha cara que eu estava lá duas horas tentando alugar. Inclusive eu vou deixar aqui um apelo para você que já foi para a França ou que mora na França. Que me conte aqui nos comentários como é que faz para alugar aquela bendita bicicleta. Porque quem sabe numa outra oportunidade eu consiga. Porque dessa vez eu fiz de tudo e não teve bicicleta. Foi só na caminhada mesmo, mas valeu muito a pena o passeio de qualquer maneira. Mas fiquei devendo para os meninos para uma próxima viagem, um passeio de bike. Bom, esse aqui foi então o nosso sexto dia de viagem e ele foi incrível. Aqui nós dormimos então início mais essa noite e na manhã seguinte nós pegamos a estrada para retornar para a Espanha. Então não percam os próximos episódios. Ainda faltam quatro episódios para completar os dez dias de viagem. E tem muita coisa legal pela frente. Inclusive nós passamos mais um aperto aí na estrada no retorno para a Espanha. Então se você ainda não se inscreveu, corre aí se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos. Obrigada como sempre para quem já vem acompanhando o canal e também para quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar aquele like aí que ajuda bastante o canal e compartilhar também o vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo. Tchau, tchau.